olá vaqueirama estamos aqui em mais uma pegazinha de boa e hoje vai ter aqui um desafio aqui um garrotezinho gato de bota aí ó a primeira carreirinha dele aqui que vai ser hoje uma apostazinha de mil reais aí vamos ver se os vaqueiros vão pegar o vaqueiro que vai correr hoje é o vaqueiro felipe o ié e o seu clóvis bora lá vaqueirama vamos lá meu amigo felipe se deus quiser vai dar tudo certo vamos pegar esse boi aí e é seu clóvis ao ié vamos dar carregando o boinho do homem né para ver o que dá né vamos lá vamos ver se nós não pegar também não tem problema se nós pegar dá certo também de todo jeito dá certo pois é pessoal é valendo mil reais vamos lá ver se os homens vão pegar o garrotezinho aqui chama garrote gato de botas tá aqui o nome o dono do garrote aqui o bebê tamo junto cobertura total aí do reto de chulapa e o homem é vaqueiro também chama cuida e aí 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 Pois é isso aí vaqueirama aí do canal Do nosso canal aí Venta de Chulapa E o Garrotinho foi pra corda Viu Foi pra corda a primeira carreirinha dele aqui Valendo mil reais E os três vaqueiros pegaram ele Beleza Já já estou conversando com os vaqueiros aí Pra falar pra gente aí como é que foi A brincadeira Espero que vocês gostem Curtem, compartilhem, se inscrevam aí no canal Venta de Chulapa E quem não for inscrito Peço carecidamente Que me sigam aí Siga O canal Venta de Chulapa Siga os vaqueiros aqui do nosso canal Seja bem vindo Beleza De Tampucá Muito obrigado E agora eu estou indo lá Pra conversar com os vaqueiros Pra eles falarem mais ou menos aí Como é que foi A brincadeira de hoje Obrigado Pois é isso aí meu amigo O gato de bota aí foi pego Foi pra corda Né A apostazinha de mil reais Eu vou logo passar aqui pro seu Clóvio aqui E aí seu Clóvio Como é que foi a brincadeira aí Foi bom Eu pego uma varela aí Deu certo né Aqui o meu amigo Ier Graças a Deus Corremos o garrote do homem Peguemos Ganhamos dinheiro Mas somos os mesmos amigos Se nós também não tínhamos pegado Nós era a mesma coisa Pra mim tá Show de bola O importante é isso aí Isso aí todo mundo Com saúde Com saúde né Sem ter arranhado nem o boi Nem a gente né É isso aí O meu amigo Felipe O meu boi do homem Deu certo nós pegar Né Estamos todos em paz Estamos os mesmos amigos Não tem besteira Isso aí foi só um desafio Só pra brincar mesmo E é isso E aí o meu amigo Bibi Somos aí Deram a carreira no garrotinho Primeira carreira dele aí Mas se Deus quiser ir na frente Vamos fazer mais desafio com ele Pra nós botar pra brincar aqui Vamos animar o São Gonçalo Até que eu vou pagar o dinheiro Nós fizemos só uma resenha Mas nós vamos botar o garrotinho Pra brincar de novo É a próxima Somos menos amigos ou mais Nós vamos beber cachaça agora Vai entrar o curso Fura 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 Pois é isso aí Vaquerama Pois estamos por cá Espero que vocês gostem aí Curta e compartilhe aí Estamos por cá Viu Um abraço pra vocês E quem não for inscrito Se inscreva aí Pra ajudar cada vez mais O canal da Vaquerama O canal Venta de Chulapa Cada vez ir pra frente Se Deus quiser Estamos juntos Tchau pessoal Um abraço Quero mandar também um alô aí Para o nosso amigo Vaqueiro Lá de Pernambuco Bob Jackson Amorzão aí meu parceiro Show de bom Cuida Vamos lá E aí meu patrão Você tem um Um goi correndo aí No Pernambuco Não dá pra ir não Que nós tem que ir pouco Mas é isso aí meu amigo Bob Jackson Estamos por cá meu amigo Juntos misturados Show O touro vem berrando Abre as porteiras do meio Que Lisinha vem chegando A fazenda três bezerra Pesta só tá começando Alô minha vaqueira Tema nordestina Sucesso Misteira da vaquejada Com as vacas Amizinha